salve galera do youtube que estão esperando o tutorial do alien aqui ó, tá de pé já em, ó será que tá ficando top? tudo gravado aí pra vocês já ponhamos um chapéuzão aqui ó, deixa eu tirar aqui pra vocês olha que bagunça em, já tá de pé no outro vídeo não tava, que tinha gravado, mas nem postei ó, tá de pé em, agora é só fazer lá a nossa textura lá com papel e depois pintar em, ó, será que tá ficando top? será que ficou grande? ó, não cabe nem no vídeo, deixa eu vir mais pra trás aqui ó aí, agora sim eita que tá grande em, ficou pesado também, por isso que manteve equilíbrio então é isso galera, já ativa aí o sininho e não, e fiquem esperando aí, não aguardo, beleza? logo menos soltamos aí o tutorial, hein? ó, ó beleza? fui! ó